O que você vê do movimento libertário brasileiro, assim? Você acha que ele tá ganhando corpo? Porque eu vejo que as ideias libertárias estão cada vez sendo mais discutidas no Brasil, né? Antigamente a gente não tinha... Você falava que gostava de alguma coisa, menos Estado, você já era fascista. É, eu entrei no movimento tem uns seis anos. Eu conheço gente que tá, tipo, há 20 anos no movimento, assim. Tipo, eu... Ou que nem o Fábio Osterman, que hoje é deputado estadual lá no Rio Grande do Sul. Mano, ele começou a militância liberal dele quando a popularidade do Lula era, tipo, 90%, bicho. Caralho. É ter sido bem difícil pra ele, né? Cara, guerreiro, cara, guerreiro. Eu também conheci uma vez o cara que era o presidente do Instituto Mises Cuba. Caralho! Eu nem sabia que existia essa porra. Existia e eles têm, tipo, uma biblioteca... Existia, existe ainda. Eles tinham, tipo, uma biblioteca clandestina em que os livros eram separados e guardados em casa das pessoas diferentes. Você fala, ah, eu quero um livro. Ah, tá na casa do cara. Aí você pega lá e devolve em outro lugar pra, tipo... Se aprenderem parte dos livros, eles não pegam tudo, entendeu? O negócio falta pra caralho. Mas o cara, obviamente, teve que fugir de Cuba. Ele tava, acho que, em Salvador, que eu não conheci ele. Que doideira, caralho. E cubano esse cara? Cubano? Sim. E, cara, foi muito legal. Porque, assim, era uma palestra que eu tava dando junto com a Priscila Chamas, que tava candidato, acho que é deputada federal na época e tudo mais. E daí chegou o cara, eu olhei, assim... Ah, esse cara é diferente. Alguém falou, não, aquele é o... Puta, eu não lembro dele. Não lembro o nome dele agora, mas... Eu lembro que eu tinha visto numa notícia dois meses atrás que ele tinha que ter fugido de Cuba ou alguma coisa assim. E eu falei, não, é ele. Eu falei, caralho, eu achei que ele tava morto. Aí eu parei, fui lá e fui cumprimentar ele e tal. Aí, acho que a gente começou a palestra e eu falei, gente, olha, eu ia palestrar aqui, vocês e tal, mas, assim, foda-se tudo que eu acho. Quem vai palestrar é esse cara aqui, que ele é presidente do Instituto Mises Cuba. Então, foda-se tudo que eu acho. Ele vai palestrar, tá? Falou. E todo mundo ficou, tipo... Hã? Que? Aí ele começou contando o bruxo, foda pra caralho, que ela levou salva de palma. E ele fala português? Não, ele tava falando espanhol calminho. Calminho, entendi. E todo mundo ficou, tipo... Sabe quando você dá aquela focada no cara falando espanhol calminho? Algumas coisas você vai entender. Não, você vai entender tudo. Algumas coisas você deduz ali e tudo mais, mas, beleza, foi massa pra caralho. Que da hora, mano. Interessante. E o que ele falava? O que ele falava sobre Cuba? Cara, ele tava contando como que era estar lá, porque, tipo, ele contou as desgraças de Cuba, né? Mas ele tava contando, tipo, como que é ter um instituto lá, como que é, tipo, que eles receberam os livros clandestinamente, como é que eles contrabandearam os livros, que eles tinham essa biblioteca descentralizada, e como é que era, tipo, ah, ele queria ir pra outra cidade espalhar as ideias, tipo, encontrar uma pessoa, mas tinha que pedir autorização do governo pra ir pra outra cidade, e daí se ele foi clandestina, e pegaram a notícia de deportar, porque, sim, você precisa ter autorização pra migração interna. Sério? Sim. Bem-vindo a uma ditadura. Caralho, que loucura. Você não é livre, ok? Não pode ir ali. Que loucura. O pessoal defende, o pessoal defende. Bom, eu não. Tem gente que pra defender aí. Lembra da vacina cubana pro Covid? Ah, caralho. Porra, e assim, no Brasil, no Brasil, assim, eu gosto do teu jeito de fazer, de tentar pôr pra frente essas ideias, porque não adianta a gente ser sonhador e achar que vai virar liberdade amanhã, porque é aquilo que você falou antes. Ó, tem a lei ideal e tem a lei que dá pra passar. O jeito que dá pra gente ir fazendo as coisas devagarzinho é ir colocando os caras que... Você pega as pessoas, você vai tendo, tipo, aqui tá o estatismo completo, aqui tá a liberdade completa. O que você não pode fazer é falar assim, é ficar puto com as pessoas que elas não estão instantaneamente pulando pra cá. Tem gente que faz isso e eu fico meio, tipo, cara, me explica o teu plano mesmo, eu não tô entendendo, sabe? É alienar um possível aliado. Você tem que mexer as pessoas e ir trazendo pra cá. E tem um máximo que você vai fazer com argumentos. Tem algumas pessoas que vão ouvir todo o argumento e vão falar, tá, na teoria entendi, beleza, imposto é roubo. E tem algumas pessoas que vão, tipo, sair daqui de... Sou social-democrata, socialista, vou acordar pra vitória. Aí ele vai vir até um ponto e ele vai falar, tá, beleza. Agora aqui eu não sei, bicho. Ali tu foi pra caralho, hein? É, calma lá. Mas se conseguir, né? Aí você fala, cara, vamos fazer o seguinte, vamos privatizar umas paradas aqui, vamos mostrar pra você que funciona. Muita gente tem isso com educação domiciliar. Tipo, não, na teoria eu acho legal, beleza, eu gosto desse negócio de liberdade educacional, não acho que imposto é roubo e tudo mais, mas eu acho que o Estado não deveria controlar a educação, mas liberar a educação pra todo mundo, não sei. Vocês, gente, vamos tentar aprovar em alguns estados, algumas cidades, claro, não vai passar em todos ao mesmo tempo, elas vão acabando ser... Vai acabar sendo um dos laboratórios, vai dar uns anos, a gente vai ter os dados e a gente pode falar, cara, tá vendo, ó? Deu bom? Tá aqui os estudos, tá aqui os dados. E aí você vai virar gente. Sabe, tem muita gente que não vai ouvir o argumento só teórico ou vai até falar, cara, no papel tá bonitinho. Agora, segundo os comunistas, também no papel tá bonitinho, pena que não funciona. Então como é que eu vou saber o que é perfeitamente razoável alguém falar isso? Claro. Tipo, é perfeitamente razoável. Então, tem um tanto em que você vai ter que mostrar pras pessoas. Eu acho que o Uber teve esse efeito. De tipo, de mostrar que a CLT é uma coisa meio merda. Sim. Daí a galera olhar e falar, ah, é, né? Essa economia de app, todo mundo olhar e falar, é, de fato você não precisa... Pô, de fato seria mais legal se você tivesse mais liberdade, porque daí tem mais app de banco e fode os bancão. Ah, então o problema não é ter banco. O problema é ter um monte de lei que faz com que feche em cinco bancos e eu tô fudido. Ah. Ah, agora que eu vi o app que funciona, beleza, se você me falasse na teoria antes eu ia falar que o Itaú tá bancando você pra falar uma merda dessa. Sim, mas sendo um pouco advogado do diabo, eu já conversei com alguns Ubers, eles falam que, tipo, é difícil ganhar dinheiro pra viver com o Uber, tá ligado? Ah, deve ser. Deve ser. Não é um emprego desejável, sonhos de ninguém, etc. É, os caras falam que, pô, a maioria faz algum outro bico junto pra complementar, não é tipo um puta emprego, tá ligado? Sim, mas é melhor do que nada. Melhor do que nada, com certeza. É uma alternativa, tipo, o que a gente tá colocando é alternativa, o que a gente tem que só cuidar é não fazer essas coisas de falar assim do Nirvana, de falar, tipo, ah, isso aqui vai ser perfeito. Não, não vai, mas é um melhoramento. Sim. Sim. Sabe. Obrigado.